Todas as informações você confere agora com um giro de notícias no oferecimento de Posto Sonho Meu, agora com duas unidades da rede aqui em Tijucas. Bernat Imóveis, estofados com até 50% de desconto. Ora Unic, um sorriso novo te espera aqui. Laboratórios Hoffman, análises preventivas e paradiagnósticos. E Tiúco Imóveis, há 13 anos a sua imobiliária aqui em Tijucas. E tem ator global em nossa região. Matheus Solano escolheu a cidade de Nova Trento para relaxar neste fim de ano. A família da sua esposa é natural da cidade. Ontem o ator postou imagens correndo em meio da natureza, com descanso para eles. E em Itapema, adesivos e placas com as regras de convivência na faixa de areia estão sendo colocadas nas praias. Não deixar lixo no chão e perturbação alheia são algumas das regrinhas. Em nosso site você confere a lista completa. E vamos continuar em Itapema, pois amanhã o violinista Simão Ruf fará uma apresentação itinerante pela cidade. Ele irá percorrer as avenidas do bairro Centro e Meia Praia. O trajeto inicia às 8 horas no canto da praia. Vale a pena ir conferir. E você sabia que o VIP Social em parceria com a Mais Purificadores está oferecendo o cupom de 10% de desconto em qualquer compra realizada pelo site da loja? Não? Então após o jornal, acesse o nosso site e veja passo a passo para resgatar ele. E você conferiu o giro de notícias com oferecimento desse time VIP de parceiros. Ora Unic, Laboratórios Hoffman, Tioca e Móveis Postos em Gumbel e BNAT Móveis. Até amanhã!